E a parte dali formou uma nova família Garoto conhecia muitas pessoas nesse jogo Jogava todo dia e foi ficando habilidoso Passava o dia todo jogando dentro do quarto E a sua tristeza foi ficando de lado Se divertia que nem tinha tempo pra chorar Chegava da escola e já pegava o celular Até que um certo dia seus amigos o gravaram Jogaram no Youtube e seus vídeos espalharam Geral elogiava o que fazia nas partidas Seu nome foi crescendo e expandido entre a mídia Ele ficou feliz, abriu uma conta no Youtube Postava suas partidas no canal e no Facebook Recebeu um convite pra entrar em um campeonato Aceitou o convite e assinou o contrato Treinou dia e noite pra representar sua equipe O campeonato nacional já era no dia seguinte E quando chegou lá ficou nervoso e suando E viu aquele grupinho que ficava iniciando Grupinho da escola que explotava o coitado Era do mesmo time que ele tinha entrado Ronyar estreia pra ele querendo menospressar Rony respirou fundo e começou a jogar Passaram pra final com a maior tranquilidade Todos impressionados com as suas habilidades Na partida final vi seu time todo morrendo Só ele contra o squad e todo mundo tava vendo Todo mundo colado sem nenhuma esperança Até que na partida ele encontrou um lança O squad veio ruxar mas logo foi derrubado O outro foi salvar mas o lança tava mirado Ele derrubou dois e o treinador ficou animado A plateia gritava quando era derrubado Os dois foram pra cima e logo receberam o capa Ele finalizou os dois com um lança granada Ninguém acreditava no que estava acontecendo Grupinho da escola ficaram todos tremendo A plateia aos pulos e ele era abraçado Escutava o seu nome pra tudo que era lado Chorava e gritava vibrando a sua vitória Levou o campeonato e ganhou respeito na escola Grupinho que o batinham começaram a respeitar Viu quanto ele era massa e com...